Ontem, em Capitólio, a Eletrobras Furnas realizou um simulado de evacuação de emergência. Saiba como foi esse acontecimento, esse evento, com a Simone Oliveira. A Eletrobras Furnas realizou, nessa quinta-feira, em Capitólio, um simulado de segurança de acordo com o plano de ação de emergência. O objetivo foi orientar e treinar a população sobre as medidas a serem tomadas diante de uma evacuação de emergência, caso ocorra o rompimento do dique de Capitólio. O mesmo processo foi realizado na cidade de São José da Barra. O diretor-presidente da Eletrobras Furnas, Caio Pompel, tranquilizou a população quanto à segurança das barragens. Então, aqui, nós estamos cumprindo a legislação, e mais do que isso, o nosso compromisso, o compromisso da Eletrobras Furnas, é sempre com a vida. A prioridade da companhia hoje é respeito à vida, respeito ao meio ambiente e segurança operacional. A equipe da Eletrobras Furnas esteve na Escola Estadual Modesto Antônio de Oliveira, onde foi instalada uma torre com uma sirene. A gerente de segurança de barragens, Michele Tavares, destacou a importância de a população ter a informação correta de como se comportar diante de uma emergência. Elas são constantemente monitoradas, a gente tem procedimentos, então não vai acontecer nada com elas, mas a gente precisa saber o que fazer numa situação de emergência. O gerente executivo de engenharia de manutenção, Fábio Lacerda, disse que o simulado está sendo realizado de acordo com a exigência do Plano Nacional de Segurança de Barragens, e reforçou que o dique e a barragem de Furnas são seguros. E uma mensagem que a gente também queria deixar claro para vocês é que tanto a barragem lá na usina de Furnas quanto o dique de Piuí aqui não tem nenhum problema estrutural, são extremamente seguros, são extremamente monitorados, acompanhados diariamente. Esse simulado que a gente está fazendo é uma exigência da legislação, do Plano Nacional de Segurança de Barragens, então a gente tem que realizar esses simulados para o caso de eventualmente ter algum tipo de problema na barragem que precisasse ser feita a evacuação. Então dessa forma todos vocês já têm as rotas de fuga sinalizadas pela cidade, tem um aplicativo que depois o Cristiano vai falar um pouco mais também sobre o aplicativo que indica as rotas de fuga. Então todo esse trabalho aqui que está sendo feito, todo esse simulado, é para que todos tenham conforto, tenham segurança. Caso viessemos a ter algum tipo de problema, todo mundo já estaria treinado, todo mundo já saberia como agir para a segurança de todos. Sabe, é natural, né? A usina, o dique, já estão aqui há 60 anos, né? Muitos podem estar se perguntando, pô, por que estão instalando as placas agora? Deve ter algum problema? Não tem problema nenhum, tá? Isso é importante que vocês saibam, mas é mais seguro, né? Tendo esse trabalho do caso não tivesse. E aí eventualmente se tivéssemos algum tipo de problema ia ficar todo mundo sem saber efetivamente como agir, como atuar. O plano de ação de emergência aponta as áreas que seriam atingidas em caso de um rompimento. define o sistema de comunicação e alerta, indica rotas de fuga e pontos de encontro, bem como estabelece ações a serem executadas em conjunto com as prefeituras e defesas civis dos estados e municípios envolvidos. O simulado de evacuação foi a quarta etapa do plano de emergência. Primeiro, foi realizado o cadastramento da população situada na zona de autossalvamento. Depois, o mapeamento das rotas de fugas e também o sistema de comunicação e alerta com a instalação de torres de alarme e placas de sinalização. O projeto de segurança está sendo implantado em 11 usinas e em uma subestação pertencentes a Eletrobras Fornas.